Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente. Abramos o nosso coração, o Evangelho de São Lucas, mais uma semana do Tempo Comum, 33ª, mais uma oportunidade para juntos refletirmos. Evangelho de hoje. Jesus conta para os seus discípulos, minha gente, essa história, essa passagem bíblica, exatamente para que a gente faça o nosso exame de consciência. E perceba, quais os talentos? O que é que Deus confia a todos nós para que a gente desenvolva no dia a dia? Um homem rico partiu para uma terra distante. E ele partiu para ser coroado rei e depois retornar. Mas é claro, antes ele chamou seus empregados e para cada um deu cem moedas de prata, para que cada qual pudesse trabalhar em cima dessas moedas e, ao retornar, ele tivesse, portanto, ali um lucro necessário. E assim aconteceu. Quando ele retornou, alguns voltaram e foram prestar contas. Aqui, Senhor, cem moedas, eu trabalhei e estou lhe devolvendo mais cem moedas. Um, ele não teve essa presteza. Um, ele não conseguiu fazer isso. Ele devolveu apenas as cem moedas. Servo mal e infiel. Ao ponto que os outros, servo bom e fiel. Meu irmão, minha irmã, eu quero te lembrar. Deus também, ele deposita em nossas mãos tantas coisas boas e positivas. Deus deposita em nossas mãos as pérolas preciosas. O que é que nós fazemos com tudo isso? Nós trabalhamos? Nós desenvolvemos para que Deus possa perceber e Deus também possa dizer em alta voz para você e para mim, servo bom e fiel. O problema é que nós não desenvolvemos. O problema é que nós nos privamos da graça, do amor, da misericórdia. Nós vamos nos fechando em nós mesmos. Nós vamos sendo traidores de nós mesmos. E traímos o próprio Deus que confia tanto em nós. Está na hora de fazermos como esses servos bons. Trabalhar o que Deus confia na nossa vida para que a gente seja acolhido por esse Deus de tamanho amor e que tanto nos quer bem. Desça sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.